Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas das minhas comprinhas que eu fiz em Miami Eu fui lá passar meu aniversário, assim que eu trouxe bastante coisa No dia que eu cheguei eu mostrei um pouco no meu InstaStore, se você não me segue no Instagram, faça o favor de me seguir que eu vou deixar aqui pra vocês E bastante gente ficou interessada em saber onde eu comprei, quanto que eu paguei, o que que eu comprei Então eu vim fazer esse vídeo pra vocês, eu não sei o valor de tudo exato, eu vou falar os valores que eu sei, assim, aproximadamente Porque eu não lembro o preço de tudo, tá? E o vídeo de agora vai ser só de comida, eu posso fazer um próximo com, sei lá, roupa, maquiagem, enfim, eu comprei bastante coisa legal E vou gravar também alguma coisa de, como se fosse coisa de cozinha, que saia um pouco de comida Porque senão o vídeo vai ficar gigante, vocês não vão aumentar assistir Então bora lá ver essas comidas que eu trouxe lá dos Estados Unidos Vou começar com os suplementos que eu trouxe Foi o meu foco, assim, eu queria ter vindo com 30 malas só de suplemento O Whey que eu mais amo é o Zocen Esse aqui que mudou a embalagem Tá meio amassadinho, né? Porque veio bastante coisa na mala E eu comprei esse aqui de Birthday Cake Comprei o grande de Food Brownie, que é o que eu mais gosto também Esse aqui eu nunca tinha provado, aliás, nunca provei que tá fechado ainda E comprei um pequenininho de Chocolate Peanut Butter, tá? Que é um sabor novo Esse aqui não tinha no pote grande, só no pequeno Então, trouxe ele mesmo Bom, no grande eu paguei em torno de 75, 70 dólares por aí Tá? Porque eu tenho... como é que fala? Você faz um cadastro lá no site da loja, eu comprei na GNC E aí você tem desconto, quanto mais você vai comprando, mais pontos você acumula e você tem desconto Então eu comprei lá por aí, 70, 75 dólares O que vale muito a pena se você colocar aí, sei lá, que o dólar tá 4 reais Que não tá, ia sair 240 reais Aqui você paga 800 reais Ou seja, não se nem explicar, né? Por isso que eu queria ter vindo com 78 malas Mas... não deu E o pequenininho, ó, eu paguei 29 dólares Tá? Ai, gente, que... juro Eu fiquei louca, louca Minha mãe falou assim Aonde você vai levar esse negócio, menino? Eu trouxe um jeito... eu dei um jeito e trouxe Mas, assim, muito barato Na mesma loja eu comprei 3 caixas de barrinha Tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês As barrinhas que eu comprei Comprei essa da One, que eu amo O sabor pra mim é incrível Comprei essa aqui de chocolate chip cookdown Essa daqui Não sei se vai focar, mas essa azulzinha aqui Comprei a que eu mais amo Que é a de amêndoas com coco Essa aqui é maravilhosa Não vai me fofoca? Que é bem clarinha Mas é maravilhosa E essa aqui de pasta de amendoim Torta de pasta de amendoim Siga lá Muito boa também A azulzinha são as minhas prediletas A barrinha unitária fica 2 e pouquinhos dólares Aqui a gente paga 20 reais Por isso que eu trouxe um carregamento Gente, se vocês pudessem ver minha gaveta Vocês vão rir da minha cara, mas é verdade Então a caixinha sai mais barata Vem em 12 Deve ter pago, sei lá A caixa deve ter saído uns 20 e pouquinhos dólares por aí Eu comprei na mesma loja o meu pré-treino Que é esse daqui, ó Ele é da Optimal Nutrition Chama Pre-Workout Gold Standard O meu é de melancia Eu sempre fui meio receosa Meio preconceituosa com o pré-treino Tive muito medo já De bater muito forte o coração Deu um treco, deu formigar inteira Então eu nunca quis assim comprar A minha irmã tava tomando E aí eu falei, ah, quer saber? Vou levar Esse aqui eu acho que eu paguei uns 40 dólares Eu não lembro direito Esse aqui eu não lembro mesmo Mas ele tem como se fosse 36 vezes que você pode tomar Só que eu tomo meio scoop E um pouco menos ainda pra meu pré-treino E assim pra mim já tá excelente Então vai durar pra caramba E eu não sei se vende aqui no Brasil Mas tem alguns sites que você consegue encontrar Mas assim, maravilhoso Quem quiser que eu fale um pouquinho mais sobre ele Me deixa aqui nos comentários que eu venho falar mais Porque é incrível E nessa loja eu comprei isso Os três Whey's Dois grandes e um pequeno Três caixas de barrinha E um pré-treino E deu 250 dólares Se você converter pro real Vai dar menos do que um valor do Whey grande aqui no Brasil Vocês estão entendendo a comparação? Vale muito a pena Muito, muito, muito Muito Eu comprei na GNC Tem tanto na Lincoln Road, Miami Tem no Outlet, em Saltgrass Enfim, você encontra GNC em todos os lados do mundo E é muito bom Vale a pena Fato E é muito bom